Boa noite, meus amigos. Hoje a minha janta é bem simples, porque eu estou tentando emagrecer, porque eu estou gorda demais. É coalhada que eu fiz ontem, eu botei para coalhar ontem, mas olha que beleza de coalhada, mas dá uma delícia. Coalhada é aquele, o pessoal mais moderno chama de iogurte, mas eu chamo coalhada, porque fui eu que fiz, né? Então não é iogurte, porque iogurte é o nome, não sei se é francês ou se é inglês, aqui é uma delícia a coalhada. Se alguém que me conhece quiser, eu ensino como é que faz, olha, mas é uma delícia. Essa aqui é coalhada com mel, mel de abelha, muito bom para a saúde. Até ajuda a acalmar, a controlar um pouco a pressão. É muito bom para a saúde. A coalhada ajuda a evitar os gases. Eu me sinto muito bem, toda noite eu como coalhada. Olha só! Que delícia, mas é uma delícia. Quer dizer, eu gosto, né? Eu não gosto daquelas compradas prontas, mas é isso que eu faço, eu como com a maior tranquilidade. Me ajuda muito. Fortifica, fortalece a imunidade. Nessa época de pandemia, é muito bom a pessoa comer comidas que fortalece a imunidade, viu? Quem quer colhada, quem quer iogurte?